Galera, beleza? Vamos fazer aqui o diário de trade, né? Fechamento de mercado aí dia 15, segunda-feira. Começando pelo mini dólar, galera. Mini dólar hoje entregou um bom movimento aí, principalmente na parte da manhã, né, galera? Nessas primeiras duas horas de pregão. Tivemos aí um mercado bem acelerado, tá? Mas vamos aqui, pessoal, primeiro entender toda a lógica. Me perguntaram sobre o Fibonacci que daria para aplicar no dólar. Galera, seguinte. Se eu pegar um Fibo dessa máxima e jogar para esse fundo aqui, que é o fundo do dia 11, seria um Fibo totalmente fora de contexto, né? Porque eu não tenho um fundo exato. Agora, se eu jogar para este fundo aqui, eu já tenho uma região de fundo, tá vendo? Aqui eu tenho uma região formada, ó. Então, pegando o Fibo aqui, ó. Pegando dessa máxima e trazendo para esse fundo, eu tenho uma região formada. Aí, o que vai acontecer? O mercado está testando a retração de 61%, né? Em confluência com a sua média móvel de 200 períodos que vem ascendente. Essa média móvel de 200 períodos equivale à média de 20% do gráfico de uma hora, tá? Então, ó. A gente tem um processo de confluência totalmente válido, ok? Também era possível pegar esse Fibo aqui, ó. E trazer para esse outro fundo, né? Que era um fundo também importante. Aí, estaria na retração de 50%. Ok? Então, as duas maneiras ali, estaria correta. Só que o foco, galera, é vocês entenderem a liquidez do negócio. Por quê? O mercado fechou o pregão aqui. Então, esta região, que foi a região de fechamento, e o mercado com abertura em gap de baixa, teve muita ordem aqui para os players pegarem essa liquidez e chamarem na compra, galera. Olha o movimento que o mercado vai entregar na sequência do cenário, né? Um excelente movimento. A gente ficou, eu mesmo, particularmente, eu perdi esses primeiros movimentos no dólar, tá? Por quê, galera? Estava um stopzinho meio caro, né? E quando a gente conduz uma sala aí, você quer pegar um stop barato, quer poupar o máximo ali. Só que, assim, teve cenário. Se eu jogar no gráfico M2, o que vai acontecer? A gente vai ter os seguintes pontos válidos para a entrada. Ah, quer comprar a ruptura do primeiro candle? Eu não gosto, tá? Particularmente, eu não sou muito fã. Mas aqui a gente teve uma correção bacana seguida de um candle de força. Uma igniçãozinha, né? Tivemos um pullback de extrema categoria com martelinho e tivemos outra correção um pouco mais ampla, mas que acabou andando. Só que vocês vão entender que aqui também tem um padrãozinho bacana, tanto na ruptura como na ruptura da barra ignorada com stop no fundo. Ou seja, o fluxo comprador estava bem amplo no dólar, né? Nessa primeira aí. Primeiras duas horas de pregão, tá, pessoal? Definitivamente. Jogando no H1, de novo, numa hora, estávamos acima das médias móveis. E aqui que é o ponto que eu queria colocar como destaque, esta é a barra das nove da manhã. E essa barra estava onde, pessoal? Ancorada na média móvel de 20 períodos, que foi a 205 minutos. Ou seja, baita de uma defesa. E ainda tinha topo anterior, tá? Para quem quiser trabalhar aí com as trocas de polaridade, tinha topo anterior. Mas, bom, isso aqui não é um processo de redistribuição para continuação. Isso aqui é uma correção, tá, pessoal? Isso aqui é uma correção. A gente vai começar a trabalhar com a possibilidade de distribuição agora. No final aí da... O que a gente vai estudar aqui. Por quê? Após a movimentação, a gente teve um mercado que ficou totalmente flat. O mercado lateral. O mercado adormecido, pessoal. Cansado, esperando alguma decisão, né? E até que ele começa a demonstrar próximo das duas da tarde força nesses candles que pagou. Tanto que eu comprei por aqui, ó. Mas por que você comprou ali? Porque eu interpretei essa região aqui como uma dupla região de defesa. Só capturaram liquidez aqui embaixo e já jogaram lá para cima. Comprei, boto meu stop aqui embaixo e deixei o trade correr. De fato, o mercado vai pegar essa estrutura essa estrutura aqui ele praticamente espelhou ela para cima cravando o alvo, né? Não está perfeito, mas se vocês fizerem o teste aí... Só que depois devolveram, galera. Ó. Ou seja, toda essa região aqui tornou-se uma baita região de defesa vendedora. Ou seja, muita liquidez, né? que as pessoas que estavam compradas jogaram ali e vendido defender o cenário, né? Então, como que a gente pode entender que na reta final ali, ó, o mercado amorteceu de novo. ou seja, um baita de um range amplo que tem a sua primeira característica, um sinal de clímax aqui em cima, tá? Impostidade de falha de topo, podendo sim ser uma distribuição, né? Vamos aguardar aí para o pregão desta terça-feira, tá, galera? Já o índice, pessoal. O índice deu um trabalhinho, cara. O índice deu trabalho, viu? Por quê? O primeiro ponto é a gente entender. Abriu em gap de alta, correto? Abertura em gap de alta, pega Fibo, se quiser, gap de alta ou baixa, já pega Fibo e vê qual a retração que ele parou no pregão anterior. No caso aqui, ó lá, joguei lá em cima, tá vendo? Então, no caso aqui, a gente tem um mercado na retração de 50%. Aí é aquela velha história, né? Quer ser agressivo e pegar de cara? Beleza. Eu gosto de esperar, né? Principalmente aí a primeira hora de mercado. Aí a gente até ficou, né, galera? Com aquele viés de venda. Tanto que a gente vendeu o mercado. Tá? A gente vendeu o mercado. Só que é aquela velha história também. Aqui está o fundo. Ó, o suporte macro, né? Que é o suporte do pregão da última sexta-feira, né? E aí o mercado vai fazer o primeiro teste. Só que na hora... Opa! Vou colocar outra cor aqui. Só que na hora de romper para dar continuidade, vem uma nova defesa com a entrada de fluxo comprador. Ou seja, tornou-se uma região de extrema importância durante o pregão. Né? Só que, galera, a gente tinha vendido, saiu do trade e a gente ficou preso em uma compra aqui, cara. Tanto que eu abortei, né? Foi aqui? Não, foi aqui. Ah, estava bonito o quinto, tá, pessoal? Depois descarregou. Eu abortei essa compra porque, infelizmente, né, a gente até tinha possibilidade que o mercado está desenhando uma estrutura de reversão aí, ó. Mas, de fato, ficou muito tempo, galera, com muito quendo de dúvida, muita indecisão, o mercado não criava basicamente nada. Né? E aí veio, pessoal, o que acontece? Passou o horário de almoço. Nesta passada do horário de almoço, eu cheguei até a postar lá no meu... postei no meu Instagram para vocês esse padrão aqui que o mercado estava trabalhando, né? Basicamente, uma acumulação, né? O mercado vai fazendo isso daqui, ó. Vai acumulando aqui dentro da região e com a possibilidade dele entregar um movimento medido para baixo. O que seria um movimento medido? Ele jogar isso daqui, ó, para baixo, ó. E, basicamente, foi o que ele fez. Tá? Aí é a questão, né? Mas aonde eu vou vender? Deixa eu marcar lá de novo a região. Tá aqui o triângulozinho. Aí fica muito a seu critério, tá, pessoal? Porque, pô, quer antecipar? Você viu que rejeitou bastante no topo? Eu marquei a linha aqui acima. E, pô, se você interpretar melhor o cenário, você vai ver que está fazendo topo descendente, ó. correto? E aí, aqui você tem até padrão, ó, que chama a atenção. Quer antecipar? Beleza! Né? Agora, a dica importante, nessas correções curtas, ó, aqui, estopou, estão vendo? Eu já estava vendido aqui. E aqui deu venda antecipando pelo M2. Só que aqui, ó, para quem vendeu, estopou, ó. É o que eu falo. Eu já estava vendido, só fui segurando. Mas é o que eu falo. Que essas correções muito curtas no índice, quando ele não vende velocidade, vai acabar estopando. Eu evito entrar. Eu gosto dessas correções curtas quando o mercado está acelerado e principalmente na venda, né? Na venda. Agora, quando o mercado está lento, né? E vai demorando para entregar movimento, aí fica de extrema dificuldade, galera. Colocar estopzinho muito curto. O mercado americano, pessoal, deixa eu colocar o Nasdaq aqui na tela. O mercado americano, ele deu um trabalho aí no começo. porque, assim, ó. A gente viu que na madrugada ele não fez nada, né? Foi isso. Ficou totalmente lateral. Brigando e tudo mais. E o que que vai acontecer, rapaziada? Aqui a gente tem... Não tá pegando a minha ferramenta de desenho aqui, cara. Por que será? É, não tá funcionando. Mas beleza, eu vou fazer aqui no desenho mesmo, tá? A gente tem, pessoal, notícia que saiu às nove e meia. Aqui, ó. Esse aqui é do das nove e meia, tá vendo? Só que é o que eu falei pra galera. Falei, cuidado que o mercado tá na região importante. Se jogar lá numa hora é uma lateralidade. Aqui, ó. Tá vendo? É uma lateralidade. O mercado tá com extrema dificuldade de romper o topo do diário. Até me preocupa o padrão que ele deixou, tá, pessoal? Esse aqui tá com uma cara de ombro, cabeça a ombro, viu? Tá. E não deu outra, galera. Os players defenderam o cenário. Só que daí falta um pouco de coragem às vezes, né? Porque aqui, ó. Até mesmo antes da abertura, o mercado é dez e meia que abriu e depois ele fez esse pullback. Nesse pullbackzinho, se eu traçar um fibo dessa mínima com essa máxima, o mercado estaria segurando na retração de cinquenta com sessenta e um e deixou um quedozinho bacana, ó. Né? Inclusive... Inclusive, ó. Inclusive, pessoal, foi aqui que a gente tomou o stop. Primeiro stop nasda aqui, tá? Como assim, irmão? Eu vendi aqui e aí ele me tirou aqui, ó. Aí depois foi. Só que depois a gente vendeu de novo. Pelo menos eu acredito que a galera tenha vendido, né? E aí foi o trade que eu segurei que deu... Ah, galera, deu quase trezentos pontos que vocês viram, né? Então, assim, não tem muito o que eu explicar aqui a não ser mostrar pra vocês possibilidades de pontos de entrada. No caso aqui, ó. Depois que o mercado andou... Ah, posso vender aqui, irmão? Pode. O stop aqui, ó. Só que olha o tamanho. Sessenta e seis, galera. Você acha que é pouco? Não, é muito ponto. Aqui gerou uma venda, né? Por rompimento dessa LTAzinha. Aqui gerou venda. Se você não pegou aqui, daria pra pegar aqui. Isso aqui com o stop não poderia estar no topo, tem que estar na barra, né? Porque também teve rompimento dessa LTAzinha. E o Fibo, cara, tá com dificuldade de projetar ele nos cinco minutos. Vai pro 15. Pega a projeção. Se eu projetar essa estrutura pra baixo, já estaria no último alvo. Ou seja, eu teria que usar um pouco mais e pegar o pivô, Esse topo com esse fundo. Aí, olha aonde esse abençoado veio parar, pessoal. Último alvo de Fibo. Joguei nos cinco minutos. Tá lá, ó. Olha que algo fantástico, pessoal. Mas é só pra vocês estudarem aí e entenderem principalmente essa questão, galera, de posicionamento de média, leitura do contexto, as liquidez, que são regiões de liquidez do mercado, né? Leitura do contexto aí com certeza vai ajudar muito a vocês. Hoje foi um dia até fácil no Nasdaq e no dólar, tá? O índice deu uma charopeada e aí vamos ver como vai se comportar amanhã. Firmeza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.